E agora nós vamos falar de Papo VIP, com quem? Selma Moraes, que vai entrevistar Sérgio Bessa, que é diretor de Relações Públicas da Ronda. O assunto é o mercado de duas rodas. Líder de mercado há muito tempo, a Ronda não está acomodada. Muito pelo contrário, está até na Bahia, lançando novos produtos. Sérgio, não dá pra parar, né? Não dá pra parar. Acho que a Ronda tem uma história longa no Brasil. São mais de 46 anos aqui no Brasil, mais de 40 anos com fábrica. E existe um compromisso da Ronda com o mercado. A Ronda praticamente desenvolveu esse mercado no Brasil. E a gente tem que criar produtos para todos os segmentos no Brasil. Olha, até o ano passado o mercado estava muito difícil. Mas deu uma revigorada e realmente está melhorando muito em termos de duas rodas. Desde o ano passado que nós sentimos que o mercado vinha retomando. O final do ano passado, o segundo semestre, já foi um segundo semestre bastante melhor do que vinha os últimos 4, 5 anos. E esse ano ele sustentou o crescimento até agora. Então nós estamos vivendo um momento bom para a motocicleta. Uma outra realidade do que nós já tivemos lá há talvez 6 anos, 6, 7 anos. Mas continuamos investindo. A Ronda com esse compromisso continua investindo em produto, em fabricação, na unidade no Brasil. Que é, posso dizer aqui, é a maior fábrica de motocicletas instaladas da Ronda no mundo. É essa que nós temos no Brasil que atende a toda essa linha de produtos para o mercado. Nós tivemos o prazer de conhecer a fábrica de Manaus, realmente maravilhosa. Agora vocês estão na Bahia para poder mostrar novos produtos e produtos com alta tecnologia. Certamente o mercado aqui do Nordeste é regionalmente o maior e melhor mercado para nós. Ou para o segmento de motocicletas. Então o mercado cresceu muito em função do mercado local. E agora que nós estamos saindo nessa etapa com as motocicletas de altas cilindradas que nós estamos aqui hoje. Nós estamos iniciando esse processo que nós passaremos por várias cidades no Brasil pela região Nordeste. A primeira é Salvador, onde nós estamos aqui hoje para apresentar basicamente os três modelos mais recentes. Mas também falar de todo o nosso line-up de produtos de altas cilindradas e de baixas cilindradas. E como é que trabalhar tanto em moto com tecnologia? Eu fiquei impressionada com a qualidade tecnológica dos produtos que vocês estão trazendo agora. A Honda tem um foco em desenvolvimento, em evolução, inovação. E um dos fatores que foi apresentado hoje, vocês conseguiram ver em detalhes, é a evolução tecnológica principalmente voltada à segurança e conforto na pilotagem. Esse é um foco para que a gente possa trazer para os usuários cada vez mais o conforto e confiança na motocicleta. Sérgio, uma das coisas que mais preocupa a gente que lida com isso é a segurança realmente e vidas. Vocês têm um trabalho educacional muito forte, mas ainda assim existem muitos acidentes com moto. O que fazer, Sérgio, para vocês ajudarem a diminuir esse número tão assustador? Nós temos trabalhado fortemente com os centros educacionais de trânsito. Eu acho que o problema é a educação do usuário da motocicleta, a convivência num trânsito que é multimodal. Nós temos vários tipos de veículos convivendo no mesmo espaço, trabalhando com órgãos públicos para entender essa realidade desse crescimento, desse multimodal nas ruas. Mas principalmente a questão de educação do usuário, que a gente trabalha muito com os nossos centros e com os concessionários locais também. Aliado a esse trabalho educacional, essa alta tecnologia que vocês acabaram de apresentar na CBR 1000 Fireblazer. Sim, a Fireblazer é uma motocicleta de altíssima performance que traz uma série de inovações tecnológicas. Nós temos também para todas as nossas motocicletas a entrada, a evolução tecnológica também para elas. Mas recentemente, nós fizemos um trabalho no ano passado mostrando a evolução dos freios CBS em toda a linha de baixa cilindrada. Inclusive na CG, que é uma moto tão comercializada, uma moto de entrada, que ela realmente também vem com freio. Vem já com o novo freio CBS e a CG, que é o nosso principal produto de maior volume aqui no mercado brasileiro. Quais são as expectativas de vocês para o futuro agora? Vocês vieram de um salão de duas rodas que lançaram muitas novidades no ano passado, mas o que vocês estão pensando daqui até o final do ano e os próximos anos? O mercado vai continuar crescendo, a Honda vem também liderando e puxando esse crescimento. Vem oferecendo produtos novos, produtos mais atualizados, mais inovadores, mais tecnológicos, com preços acessíveis para a gente continuar oferecendo e atendendo a demanda existente no Brasil. Então, gradativamente ou gradualmente, vamos acompanhar o crescimento do mercado brasileiro, atendendo a todo tipo de usuário de motocicleta. Sérgio, você falou que o mercado do Nordeste é muito importante para vocês da Honda, mas vocês estão começando essa peregrinação pela Bahia. Algum motivo especial? O Bahia tem tudo de especial, para nós também. Tem várias características, acho que o Nordeste é uma região bastante extensa, né? E certamente o Salvador, na logística, para nós fazia mais sentido vindo de São Paulo iniciar por aqui. Mas o foco principal era pegar o Nordeste como principal mercado da Honda e atender inicialmente para apresentar depois do que nós saímos de São Paulo. Eu pensei que você ia comentar que aqui a gente tem um vasto litoral para usar essa escuta maravilhosa que vocês apresentaram aqui. É a XHV, que me deixou impressionada como ela anda tão bem no asfalto quanto ela anda no fora de estrada. É, aqui eu diria que a Bahia tem característica, tem um vasto litoral, mas também tem um interior enorme. Então essa motocicleta você usa em centros urbanos, no litoral ou no interior. Ela é moto única. Scooter ou moto, a gente pode chamar tanto de scooter ou de moto, ela é única. A gente não acha nenhum produto com a característica que tenha essa motocicleta aqui. Na explicação vocês disseram que ela era uma scooter aventureira. Eu adoro essa palavra aventureira. E eu fiquei apaixonada. Eu acho que eu vou pegar e vou fazer uma peregrinação aí pelo interior da Bahia, viu? É, aproveitar agora que nós estamos nas festas juninas, né? Dá para rodar o interior inteiro. Mas ela diria assim, o XHV, o HV é de adventure, né? Adventureira, mas adventure também, que é de evolução. Então é uma moto que combina tudo, ó. Inovação, evolução e a possibilidade de aventura. Tudo bem, ele sugeriu que eu fosse para o interior do estado, curtir o São João, mas claro, sem licor, porque não combina, tá? Legenda Adriana Zanotto